Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo aí do nosso canal Ilha do Rock. Estou com meu amigo Cláudio Aperda Silveira aqui, lá de Floripa, terra linda, maravilhosa. Eduardo Klein, que está lá no Rio Grande, eu sempre esqueço a cidade dele. Que é o Tônia. É o Tônia, lá no final do Brasil. E pessoal, a gente vai fazer hoje aqui um negocinho diferente, a gente vai trazer aqui, como a gente sabe que o pessoal gosta de raridades e tal, cada um de nós selecionou cinco discos, aqueles discos raros, né, dos anos 70. Não é exatamente os discos mais raros, o objetivo não é esse, mas mostrar alguns discos aí fora do mainstream. Então, eu selecionei cinco, o Cláudio cinco, o Eduardo cinco, eu não sei qual que ele selecionou, ninguém sabe. E a gente vai mostrar aqui para vocês e fazer algum comentariozinho sobre os discos, beleza? Antes disso, fala Claudião. Boa noite, pessoal, boa noite, meus amigos. A satisfação está de novo aqui, né? Nessa live mensal que a gente está fazendo. Começamos falando sobre o top 10 de algumas bandas e agora vamos fazer um... A gente, cada um pegou bem rapidamente, escolheu cinco bandas mais raras, né, mais obscuras. E eu acho que vai ser bem legal, vai poder aprender bastante aí. E aí, Edu? Oi, Tia, boa noite, gurizada. Sim, vamos fazer depois de um tempão que a gente não fazia vídeo com bandas mais raras, a gente andou fazendo mais as top 10 de disco das mais... Dos medalhão, né, mais famosa. Mas a gente antes fazia umas raridades aí, né? Eu conheci muita coisa que eu nunca tinha ouvido falar com esses dois, né? E hoje, vamos ver, eu peguei uns cinco aqui que eu... Pra mim é raridade, eu acho que é raridade, não sei pra vocês, né? Legal. Pessoal, antes, alguns recadinhos. Não esqueçam de se inscrever no canal Ilha do Rock, tá lá no YouTube, se inscrevam no canal, mensalmente a gente faz um vídeo ali, sempre tem um convidado legal. O próximo vídeo, né, Claudião? Tem um convidado, era pesado aí. É, sim. Tá pré-agendado pra ser o Mu Carvalho da Cor do Som. Pô, legal, cara. Quem fez o ponte foi, inclusive, foi o Eduardo, né, que é amigo dele. O Eduardo, cara, músico, bandassa, né, cara? Bandassa de primeira linha aí. Sim, sim. E é isso aí. Acompanhar o canal Rock Raro, acompanhar o canal do Eduardo também. E é isso aí. Vamos começar, então. Edu, você tá gravando aí, né? Tá. Eu não tô gravando, não. Então, pessoal, olha só. Eu peguei três discos de três países que nem existem mais, tá? Beleza? Já que é pra trazer raridade, vamos lá. Então, eu vou começar aqui com uma banda da Iugoslávia. Quem é mais antigo, lembra o que é a Iugoslávia. Hoje não existe mais. Hoje... Eu acho que eu tenho essa banda. Hoje é Sérvia. Essa banda é de Belgrado. A Iugoslávia era um país comunista lá dos anos 70, 60. Aí, nos anos 80, 90, a queda de Muro de Berlim virou... Virou Sérvia, Montenegro e Croácia. É isso, né? Mas é antigo em Iugoslávia. Bosnia também. Bosnia. Então, é toda a República Iugoslava lá. E eu trouxe... Ó, pra quem gosta de Pink Floyd, total. Que é o Igra... Até o nome é chato, né? Igra Stalennik Perli. Não conheço. Eu conheci pelo Wagner. Wagner me... Tem no Spotify, tá? Tem, né? Ah, tem. Eu acho que tem no Spotify. Não é porque eu escutei. Só se eu escutei no YouTube, mas eu acho que tem no Spotify. Você gostou, Claudião? Gostei bastante. Ele é assim, é um som... Ele é mais do final dos anos 70, né? É de 78, mas ele... É assim, eu achei... Até comentei na época, que eu me lembro. Eu achei um som meio datado, tá? É assim, um Pink Floyd... É. É um Pink Floyd mais datado, assim. Mas muito bom, cara. Muito bom. Gostei. Gostei bastante. Ele parece, cara... Ele me lembra um pouco o Salser for Secret. Isso. 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 Aquela fase entre o psicodélico e o... Quando eu falo de Yugoslavia, eu me lembro sempre do Taco. Você conhece o Taco? Sim. Eu não gosto muito, cara. Eu acho muito bom. Eu tenho até a disputa de novo. Eu tenho o CD dele, daquele óculos. Eu fiz um vídeo. Fiz um vídeo sobre o Taco. Então, cara, olha só. O Igra, cara, o que eu imagino, tá? Uma banda de um país comunista, fechado. Então, cara, eu acho que esses caras começaram a ouvir Pink Floyd depois de 10 anos. Entendeu? É mais ou menos, cara, que nem aquele vídeo do Paul McCartney, live em Rússia lá. Que os caras não conheciam os Beatles. Conheceram os Beatles nos anos 90. Porque era país fechado, né, cara? Era comunista, aquela coisa... Então, cara, eu acho que vinha alguns discos do Pink Floyd piratas. Aí, os caras começaram a imitar o Pink Floyd. Então, ficou, no final dos anos 70, aquele som meio fora da época. Cara, mas é muito legal, cara. É muito legal. Vou ouvir isso aí. Eu não conheço. Tenho a primeira dica aqui, ó. Cinco músicas, tá? Igra, Stanelic, Perlick. Banda hoje é série, é Belgrado. Próximo. Próximo. Agora é o Eduardo. Agora é o Eduardo. Eduardo. Essa banda aqui eu falei pra vocês esses dias. Por acaso, eu tava ouvindo. Perguntei se vocês conhecem. Não, nunca ouvi. E eu acho que o Claudio, principalmente, talvez goste. Asturcon. Eu não tinha escutado. Por que é tu que eu falei, Claudio? Porque eu sei que tu adora o rock espanhol. Ser um prog espanhol. Muito bom, cara. Asturcon. Se não me engano, é o único disco, tá? O que que tem aqui? Tem muita gaita de fole aqui. Muito show. Eu anotei algumas coisas aqui, tá? Porque esses discos eu não ouvia há muito tempo. Eu ouvi mais de uma vez agora. Eles misturam música celta com prog sinfônico, tá? Tem flauta também. Uma flauta, assim, espetacular. A primeira faixa ali é muito show. Tem umas passagens meio cólicas, assim. Tu parece que tá no campo. Daí a pouco muda uma coisa mais jazzística, sabe? E a segunda faixa, cara. Xarel em... Xarel é o nome? Xarel em lá... 214 em português. Essa segunda faixa é o seguinte. Ela começa uma batidinha de disco. Parece aqueles discos dos anos 70, sabe? Dos Black Power. Aí entra um baixo e fica mais disco ainda. De repente entra a gaita de fole. É uma música, assim, divertida, tá pra dizer? Essa segunda faixa, né? Mas é diferente do resto do disco. O resto, assim, é bem prog sinfônico, com música celta. Cara, é muito bom. Acho que tu vai gostar. O Wagner também vai gostar. Asturcon. Não conheço. Não conheço. O disco é esse mesmo nome. É Asturcon. De 80... Sabe se tem... Tem no Spotify? Sabe se tem no Spotify? Não sei, cara. Não sei. Isso aqui é de 81, viu? 1981. Ah, tá. É da Espanha. Eu acho que no YouTube tu vê isso aqui. No YouTube tem conta. O YouTube tem quase tudo. Tem. Legal. Maravilha. Cara, ó, eu não peguei o nível de raridade, assim, como eu fiz muito rápido. Eu peguei, como eu achei que era mais lá do B, tá? Eu peguei, eu peguei, eu peguei, assim, não é coisa tão rara quanto esses dois primeiros, tá? Mas são ditos que eu adoro e são do grande público pouco conhecidos, né? Esse que eu vou trazer agora primeiro, pra mim, eu até fiz uma live com o Wagner, que a gente fez o nosso top 15 do prog italiano, de todos os tempos. E esse eu botei, eles estavam no meu top 15, tá? Um disco que eu amo, tá? Esse aqui, ó. Essa capa é alternativa. Levanta um pouquinho, né? É o Batiato. É, eu tenho... Batiato. O meu é outra capa. É, a tua capa é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Tô no menino. Isso aqui é colorido, né? É que essa capa aí, essa capa é uma capa meio pesada, né, cara? É. É, é bem pesada. Essa aqui é uma reedição, obviamente, né? Eu acho esse disco maravilhoso, tá? Tem umas colagens musicals, tem muita coisa eletrônica, assim, progressivo eletrônico. Fala onde, hein, Cláudio? Eu acho que é em 73, se eu não me engano. O Batiato, né? Eu acho que é o Fets, né? É aquele tipo, aquele tipo de prog italiano? Cara, não é tão típico, é mais diferente, tá? Tem uma pegadinha meio mais eletrônica também, né? Tem umas coisas meio eletrônicas, assim. Tem um pouco de sinfônico, assim. É muito bom, cara. Eu acho maravilhoso esse... É, o Batiato, legal, eu gosto. Então, esse é o meu primeiro, a primeira dica. Vamos lá, agora é o segundo, né? Agora eu vou continuar lá na cortina vermelha, tá? Tchecoslováquia. Que hoje é República Tcheca e... E Eslováquia. Eslováquia. Hoje não é a República Tcheca, hoje é Tchequia. É, é o Colégio... Ah, esse é maravilhoso. Esse é show. Esse é maravilhoso. Esse aqui tá no rock raro. Se não me engano, cara, é Eslováquia hoje. Se não me engano, eles são do lado da Eslováquia. Ó, que bonitão, ó. Versão original de época. Esse aqui, pra quem não conhece, tá? Emerson Leckin Palmer. O Emerson Leckin Palmer. O tecladista. O tecladista. O tecladista, eu esqueci, não. Esse cara é um absurdo que esse cara... É não sei o que, Varga. É um monstro, monstro. Deixa eu olhar aqui, não vou aqui raro. Qual é o disco, Varga? O nome do disco é Live. Ah, não é o Zelená Posta? Agora que eu ouvi que eu troquei um disco. Vai falando aí, vai falando aí, que eu só vou pegar... Eu troquei um disco. Peguei um disco errado. Tá, o nome dele é Mariano. Mariano Varga. Esse cara é incrível, assim. Esse homem. É. Discão, cara, ó. Olha o vinil dele, que bonito, ó. Ele é um viennista clássico, né? É. Aqui o vinil, cara. Opus. 73. 73. E o legal, né, cara? Você imaginar, né, cara? Um país fechado. Cortina de ferro. E os caras ali, né, cara? Puta de uma repressão do cacete. Ô, Wagner, eu não me lembro. Eu não me lembro. É todo instrumental? Não, cara, não. Tem vocal também. Eu sei que eles têm músicas de 30 minutos até, se não me engano. Não sei em qual disco, né? Eu até preciso ouvir ele. Faz tempo que eu não ouço ele. Mas, cara, basicamente é instrumental. Tem pouca parte... Eu acho que sim. Tem poucas partes vocais, né? Ele é um disco, basicamente, de rock progressivo. 7.2, 7.3. Eu não me lembro se eu falei sobre eles naquele vídeo que eu fiz dos discos de 65... Não, pera lá. 37 países diferentes. Eu não me lembro se eu falei. Eu acho que eu não cheguei a falar dele. E essa edição aqui, cara, é uma edição impressa na Tchecoslováquia. Que louco, ó. Ó, print é Tchecoslováquia. Conseguiu ali na Benedito Calisto? Puta, cara, eu nem lembro como eu comprei esse disco aqui, cara. Eu não lembro. Porra, eu não lembro. Faz tempo que eu tenho ele. Então é isso aí. Segunda banda, Colégio Músico. Bom, vou pra minha segunda aqui. Talvez não seja raridade pra vocês. Talvez vocês conheçam. Porque eles não têm só um disco. Quantos que eles têm, eu não sei. Esse aqui é de 78, do Ana Cruza, da Argentina. Ah, esse é bom. Conhece? Eu não conheço, não conheço. Esse é o meu sacrifício. Eu acho que é o mais conhecido deles. Eles estavam exilados. De que ano, né? 78, mas a banda é de 71, 2, 3, não me lembro. Não conheço. Eles tinham lançado. Só que assim, tem um detalhe. O instrumental dessa banda é sensacional. Tem umas coisas lindas, passagens fantásticas. Mas a voz da Suzana Lago, às vezes, estraga um pouquinho. Se o cara não der bola pra voz dela. Mas assim, tem acordeon, oboé, flauta, violoncelo, sax. Outros instrumentos de sobra, assim. É lindo isso aqui, cara. Só a voz dela, assim. Mas a gente não se preocupando muito, não dando muita bola. Vale a pena. Eles estavam na França, exilados na França. Não me lembro por quê agora. Exilados. Exilados. Tá? Boa. Esse é a Argentina, Ana Cruza. É, Ana Cruza é legal, é famoso. É legal. Eu gosto. Vai lá, Cláudio. Agora eu vou falar. Esse realmente, o que eu vou mostrar agora, é um obscuro cinco estrelas. É bem obscuro mesmo. Eu acho, fazia 20 anos que eu não escutava. Escutei recentemente, um mês atrás. Cara, eu disse que é muito bom mesmo. É maravilhoso. Esse aqui, ó. Não é assim? Levanta um pouquinho. Não, põe pra cá, ó. Isso. Não, pronto, leva. Mais pro meio, pro meio, Cláudio. Aí. Não, volta. No meio, no meio. Não, vou dizer G. Aí. Aí. G. 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 Não sei como é que se pronuncia. É uma banda alemã dos anos 70. Acho que o disco é de 74, se eu não me engano. Faz um progressivo. Não é Kraut Rock. Tem algumas coisas até de Kraut. Mas é mais sinfônico. É bem fácil de ouvir. Disco muito bonito. Muito legal mesmo. É muito bom. Eu conheço esse disco com outra capa. Uma capa meio amarela. Não, essa aqui é a capa meio amarela. Eles têm outro disco. Ah, é outro. Essa aqui é o melhor. Ah, eu conheço outro. Esse aqui é o melhor mesmo. Esse aqui tem uma capa amarela. Que é o G. Já ouvi falar dessa banda aí, mas nunca escutei, não. Beleza. Agora sou eu de novo? É, você. Eu sou. Bom, eu continuo lá, tá? Lá nos vermelhos, tá? Agora eu vou pra Alemanha Oriental. Vamos lá. Que hoje todo mundo sabe que a Alemanha é unificada. Tinha a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, que é a mais desenvolvida. Essa banda aqui era da Alemanha Oriental, tá? Não é tão legal, tá? É mais ou menos legal. São três estrelas, tá? Mas, cara, vale pela curiosidade, que é o Pudis. Pudis. Não conheço. Pudis. O nome do disco é Reis Wai Shin. É alemão. Cantado em alemão. Reis Wai. Como é? É. Reis Wai Shin. 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 Reis Wai Shin. Isso quer dizer... Reis é quente, se não me engano. É. Não sei. E as letras são... As letras também estão em alemão. Inclusive, pessoal, os caras caprichavam. Tem um puta pôster, ó. Olha que puta pôster legal. É, bonito. Muito bonito o material. É, ó. Se eles são de época também, Marcos. É. É da época, cara. Pô, muito legal. Ó a banda aqui no... Não vou falar. Vou... Já tá na listinha também. Não vou falar. Não vou falar. Não vou falar. Eu tô imaginando, né, cara? Como pode, né, cara? Os caras super fechadinhos ali, mas o rock and roll, ó. É. É da... A gravadora é a Rock... Rock Tophus. Mas é legal, cara. Não é ruim, não. É legal. Até preciso ouvir de novo. Mas... É rarão. Pudis. Pudis. Mas qual estilo? É prog? O que que é? Cara, é prog. É prog... É aquele prog com mochê de teclado, sabe? Sim. Tipo Jane. Tipo Bridge Control. Adoro. 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 Aquela coisa gostosa de ouvir. Meio rock and roll. Sim. Não é aquela coisa tipo Faust, crowd rock. Tá mais pro rock eletrônico mesmo, com teclado. Tecladeira, tecladeira. Vem pra um pouquinho o Jane. Tá. Legal. Eu adoro. Posso ir, então? Pro meu terceiro aqui? Pode. Essa talvez vocês conheçam. Deixa eu ver uma coisa. É, único disco também. Aquila. Ah, conheço. Ah, isso aí, sim. Famoso. Famoso bacana. Da Inglaterra, você aqui conhece. Isso aqui me lembra, sabe o quê? Aquele Blood, Sweet and Tears. Bandas mais faceiras, assim, tipo... Aquela 10CC. Não sei como é que se chama 10CC. 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 As bandas mais faceiras. Sim. Tem sax. Muitos sax. Tem uma levada mais pop. Tem uma levada meio... Tipo Chicago, no começo, né? Isso. Meio jazz, assim, meio pop, é. E flauta e um baixão também. E bastante sax. Pra mim, me lembra bem essas bandas mais faceiras. Mas é bem legal, cara. Acho muito interessante isso aqui. É legal. O Blood, Sweet and Tears, cara, os dois primeiros discos deles são muito bons. É legal. Adoro. E todo mundo reclama do Chicago, cara. Os quatro primeiros do Chicago são espetaculares. Espetaculares. Fica marcada aquelas que fizeram sucesso e tal. É. Tu vai ouvir o outro e não é bem. Mas o Chicago, cara, o Acobê... Eu tenho aqui, cara. Eu vivo ouvindo, cara. Porra, puta formação. E, cara, cada músico de primeira, né, cara? É, o guitarrista dele era o guitarrista favorito do Hendrix. Hendrix falou que era o que teve que ter. Como é que é o Kate? Como é que é... Kate, alguma coisa, esqueci o nome dele. É, é isso aí. Eu vou lembrar aqui, mas é isso aí. Próximo. Vamos lá. Agora, esse aqui eu conheci através do nosso amigo de cabelo breco. Opa. Foi dica do Wagner. Gostei tanto que comprei em vinil. Buzzer. Ah, o Chuck Buzzer. Pô, esse aí é legal. Esse aqui é um hard... Gosto muito. Esse aqui é um hard... É um hard... É um pouco de solid rock também, né? Esse é um rock e roll clássico, assim, puxado por hard rock. Muito legal. Muito bom mesmo, cara. Descasso. Descasso. E são bem legais. Tá com um som muito legal. Você sabe que tem outros deles, né, Claudio? Tem, tem. Tem, eu já escutei também. É, eu tenho aqui em casa. Eu tenho, acho que uns cinco deles. É muito legal. É isso, eu tenho isso. Você já ouviu falar também, mas não escutei também. Legal. Ó, o guitarrista do Chicago é o Terry Cat. Terry Cat. Exatamente. Só esqueci de falar... Isso aqui é 1970. Esqueci de falar aí da Inglaterra. A gente tá falando o ano dos discos. Ô, Wagner, não tem no teu livro o Buzzer? Tem, tem. Tem, mas acho que tem o azulzinho, o terceiro ou quarto. Tem, 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 né? Mas aquele que tem no livro não é o melhor. É que na época eu só tinha dois. É que esse é o melhor. Eu acho que esse é o melhor. Eu tinha o terceiro e eu só coloquei no livro o que eu tinha. Eu só tinha o terceiro e o quarto. Depois eu comprei o primeiro e o segundo. Puta banda, cara. Puta banda. Legal. Bom, agora eu vou mostrar... Cara, esse aqui não sei se vocês conhecem, cara. Mas, cara, que guitarrista. É chileno, tá? Disco lindo, lindo, cara. Não sei se vocês conhecem. Aqui é raridade, hein? Vitas Brenner. Ah, eu escutei depois de tu apresentar isso num programa teu. Ah, é? É, eu escutei. Legal. Esse cara aqui, é. Legal. Eu escutei uma vez, assim, na academia também. Não foi aquela audição como a gente deve fazer, né? Mas eu achei legal. Achei bacana. É um disco, Claudião, que você tem que ir saboreando, cara. Não é na primeira. É. Quando eu comprei... Quando eu comprei, eu... Puta, mas depois você tem uma pegada meio jazz. É muito sofisticado, cara. Os acordes, sabe? As melodias, as harmonias. Cara, é muito sofisticado. O nome do disco é La Ofrenda de Vitas. Chileno, 70... Eu não sei o ano dele. Eu acho que é 71, 72. Deixa eu ver se eu acho aqui. 73. Ele foi reeditado, tá? Pela Vinilíssimo. Vitas Brenner. Conhecia, Eduardo? Não, não sei o que eu disse. É, cara. É a banda dele, né? Mas ele é que é o líder da banda. Muito legal. Esse é o meu quarto disco. Vamos lá, então. Eu mostrei o A aqui lá antes, né? Instrumental. Ele é o instrumental, tá? O Vitas. Puta. Viu que todos os meus CDs aqui é tudo com A, né? É que eu tava falando pro Wagner, eu comecei, tem muita coisa que há muito tempo eu não ouvia. E eu vou na ordem alfabética aqui. Quando eu vi eu não saí do A. Eu ia pegar, a gente ia fazer 10, eu achei que a gente ia fazer 10 discos. Dos 10, 9 era com A. Então, tudo desse aqui vai ser tudo com A. Então, aqui é o Asgard. Não sei se vocês conhecem. Conheço. Muito tempo que eu não escuto. É, da Inglaterra. É também, deixa eu ver se é o único disco esse aqui, hein? Cara, não anotei, mas eu acho que só tem esse, se não me engano. Um dos vocalistas aqui, ele era do Áquila. Era baterista do Áquila. Um dos vocalistas aqui. Vai falando aí que eu quero trocar um disco, cara, que eu não achei aqui o outro disco. Vai falando aí. Isso aqui é... Isso não é prog, viu? Isso é hard. Quer dizer, é um hard prog. Ele é prog, mas não é aquele prog sinfônico. É um hard prog. Ele tem muita guitarra, típica dos hard. Tem dois vocal o tempo todo. E tem violino também. Violino show de bola também. E tem um pouquinho de gaita de boca. Não sei se tu lembra, Wagner. Música mais curtinha, assim. Um pouco mais de cinco minutos. Não tem mais do que isso. Música mais comprida do que isso. Então, é mais é hard prog mesmo. Não é que esse prog é bem sinfônico. Isso é da Inglaterra de 1972. Asgard. Tem vários Asgard, né? Não sei se tu deve saber, Wagner. Só que esse é o que se escreve com essa letra A, E junto aqui. Não sei como é que se chama. Aham. Asgard. Aham. É, mas não se diz assim. Acho que é... Acho que até se diz I, né? Asgard, não sei. Aham. Mas eu encontro, eu já encontrei ela como escrita com A e já encontrei com A, E. Mas é que tem outra que é só com A também. Entendi. Boa. Esse aqui, agora é o Claudio, né? Esse aqui é o In The Realm of Asgard, é o nome. Eu acho que é o único disco dele. Só que eu quero trocar aqui. Eu quero trocar um aqui que eu acho que ele tá meio pro medalhão. Pô, o cara tá trocando no meu, ó. Tá trocando no mesmo. Tem que ver o regulamento, se pode, hein? Tá no regulamento que não pode. Esse aqui, ó, esse aqui, como os outros dois, eu consegui agora recentemente, mas são um disco, cara, que eu procuro, quero ter em vinil, cara. Eu acho que é um som que vai bem em vinil. Dificílimo de achar, até em CD, como eu tenho aqui, que é essa maravilha aqui, ó. Daryl Way's Wolf. Isso é uma... O Daryl Way era um membro principal do Curvedere, junto com a mulher mais linda da história do Borg, a Sonja Cristina. E grande músico. Formou esse bandaço, né? E eu trouxe esse aqui, não trouxe o Cândido Lutz. Depois tem o outro, como é que é? Night Music, eu acho que é, não se não me engano. É, mas os melhores são os dois, né? É, eu trouxe esse aqui, ó, porque esse é o menos falado, tá? Só que eu acho que esse aqui é maravilhoso, tá? Esse é o segundo, tá? E é o menos falado. Mas eu acho maravilhoso, cara. Eu acho que é o disco mais... Talvez até o disco mais completo deles, tá? Os três discos, eu acho que são três... Pô, descassos, assim. Mas esse eu quis trazer porque é o menos falado. Quer dizer, os três são poucos falados, né? Mas esse aqui eu acho que vale a pena uma audição também. Como os outros dois, né? Então essa é a minha... Esse eu tenho o vinilzão aqui. Esse aí, cara, é o Derry Hall, que depois fez a banda lá. O Hall & Wakes lá, né? Isso. Hã? É o Derry Hall, né? Não, não. Derry Way. Ele era do Curvedere. Ah, tá bom. Achei que era outro disco. Não, não. Nada a ver. Você quer conhecer esse vaso meio rádio, assim, meio rádio? Não, eu tenho esse disco. Agora que eu lembrei, cara. O cara da banda é a outra banda que eu estou falando. Que é o Derry Hall. Que é aquele Hall & Wakes. E esse disco aqui é maravilhoso, tá? Esse aqui é o segundo. Sim, eu tenho, hein? Esse aqui é o mais complexo, tá? Que são mais falados é o Candice Lupin, o primeiro. E o terceiro, eu acho que é Night Music. É uma coisa assim. Mas esse disco aqui, o Saturation Point, é maravilhoso, tá? Vale a pena ser ouvido também. O primeiro tá lá no Rock Raro, hein? É. O Candice Lupin, né? É. É o mais famoso. Tem o Wolf e tem o Professor Wolf também, né? Que é outra banda. O Professor Wolf que é ótimo, tá? Que é com 3F, o Professor Wolf. Esse que é ele, né? Esse disco aí, cara, eu comprei lá em São Francisco, na Amoeba. Tá, vai falando e eu quero achar o meu último. Vamos falando aí, vamos falando aí. Pô, Claudião. Pô, ele tá mudando o regulamento, pô. Tu também sempre muda, vai. Pô, agora eu vou mostrar um que, cara, é tão raro que eu nem eu acho dados da banda, tá? Exato. Esse é raro, cara. Esse disco aqui eu comprei por um rim e um fígado. É isso aqui, ó. Show. Um show. É show. Motherfuckers. Eu não consigo ver, mas é show com X? É X-H-O-L. Não conheço. Eu já ouvi falar disso aí, cara, mas eu nunca escutei também. Não conheço. Two Years Old. Isso aqui é um alemão. 71, eu acho. É show com um disco. Mas é um disco, é Motherfuckers, GM, BH & Co. Já ouvi falar dessa banda aí, cara, mas eu nunca escutei também. É um disco bem maluco, viu? X-H-O-L. Ele é bem eletrônico, é bem craut rock mesmo. Mas é legal, né, cara? Vale como... Pois é, cara. Eu não sou muito do craut, sabe? Algumas coisas eu gosto, sim, mas não... Eu também não, cara, mas eu... Ah, eu gosto. Não, algumas coisas, sim, depende. Editation Free é uma banda que eu acho legal. A Mondo 2 tem várias coisas legais também. Sim, sim. O Cã... Ô, Cláudio, eu tentei ouvir o Cã de novo e o Future Days, mas, cara, ainda não desceu. Cara, é maravilhoso. Aquela é obra-prima, cara. Aquela é maravilhosa. Pois é. Mas eu vou te dizer que eu fiquei com a melodia na cabeça da Future Days, da música. Fiquei assobiando depois. É maravilhoso, cara. O Cláudio é muito a frente do tempo, cara. É maravilhoso. É o Cláudio... É o Cláudio... É o Cláudio... Não é fácil ouvir, né? Não. Agora quem é? Agora é o... É o Weiner, não? Não, agora eu... Não, já mostrei o meu. O meu é o Sol. Tá, o Sol agora... Agora é o último, né? Agora é o quinto, né? É o meu último agora. O meu já foi cinco. Então, essa aqui, ó. Não sei se é rara pra vocês. Deixa eu ver. Único disco também. Da Inglaterra, de 1971. Ark. Conhecem? Não conheço. Cara, eu já... Eu acho que eu já escutei, mas não me lembro nem do som, cara. É disso. Eu acho que eu já escutei Ark, tá? Isso da época do MP3, né? Mas eu não... Acho que até deve ter no HD isso aí, mas não... Isso aqui é o seguinte, ó. Não me lembro. Às vezes é um prog rock mais calmo. Às vezes é quase hard. Na verdade, assim, ele lembra um pouco. Um pouco ele me lembra o Atomic Rooster. Então, deixa eu ver que é coisa boa. Tem muita guitarra, tem uma baita de uma voz também. Às vezes tem umas músicas que tem bastante piano. Quer dizer, ele é um pouco sortido, né? Tem umas músicas tranquilas também, umas músicas mais curtas. A maior de todas tem, deixa eu ver aqui, uns sete minutos mais ou menos. Não tem música maior do que isso. Então, é um progzinho mais calmo. Às vezes mais hard. Às vezes bastante piano. E é um tanto sortido. Mas, assim, ó. No geral, no geral, ele me lembra um pouco o Atomic Rooster, cara. Muito bom esse disco aqui. Legal. Tem nove músicas. Ah, deixa eu... Meu último agora. Eu até... Eu vi uma mudança, tá? Viu só uma questão antes. Você falou do... Do... Agora que eu lembrei, cara. O músico que eu conhecia já é o Ian Mosley que toca aqui. Sim, toca o Ian Mosley. E o guitarrista... Pô, o guitarrista é um monstro. Então, o Ian Mosley, né? Do Marillion. Que toca bateria. Não, o guitarrista é um monstro, cara. Como é que é o nome dele? John Etter-Rides. Oi, John Etter-Rides. Um dos maiores guitarristas de Jazz Fusion. Tocou no... Tocou no Soft Machine. É um monstro. Olha aí, Cláudio, olha. Olha o videozão, olha. É, esse disco é maravilhoso. É, esse é. É, esse é. Os três são maravilhosos, né? Verão. Verão. É. Esse eu quero que tenha vinil aí, Nelson. Esse eu me fico. Eu lembrava, cara, que tinha algum músico que já era mais familiar. É o Ian Mosley, do Marillion. Sim. Maravilha. Terminou aí? Terminei. Cláudio... Tá, agora eu troquei. Eu ia trazer um, mas acho que até foi bom. Eu não tenho encontrado aqui. Não sei porque eu não encontrei, cara. Eu ia trazer um japonês aqui, mas... Como eu não encontrei, deixo uma outra vez. O que é pro próximo, é? Eu vou trazer um aqui que também eu comprei não faz muito tempo. Eu fiz uma dica de roqueiro sobre isso, tá? E, assim, é um som... É uma curiosidade bem legal, porque é de uma cena que eu não conhecia na cena maior. Isso aqui, ó. La Ciudad Secreta. Boa. Isso aqui é um disco... São três CDs. Três CDs, perdão. Na verdade, é uma coletânea sobre a cena de Barcelona, tá? A cena experimental de Barcelona. Daí que vai de 71 a 91. É mais baseada até nos anos 70. Mas chega uma hora ali nos anos 80 e tem uma banda até que é bem legal, cara. Que parece uma... Como é que é aquela... Uma banda de pós-punk? Como é que é? Uma das poucas que eu gosto. Parece o Gang of Four, cara. Tem uma banda aqui. E a banda mais famosa que tem aqui desse aqui, que é a única que eu conhecia, é o Neurônio. É uma banda de... Cláudio, tu não fez uma dica de roqueiro com esse disco aí? É um disco mais dica de roqueiro com esse disco. Daí que eu conheço. Tem o Neurônio, tá? Que é a banda mais famosa. Que é uma banda de proga eletrônico, né? E essa cena... Cara, por incrível que parece, de Barcelona, não tem nada a ver com aquele rock andaluz, aquela mistura de progressivo com flamenco, que eu amo, de paixão. Esse aqui, essa cena... Rock andaluz. Eles eram muito próximos, na verdade, do rock alemão, do caute rock. É uma cena mais próxima do kraut, do progressivo alemão, tá? É por incrível que pareça, tá? Muito parecido com o proga alemão. Tanto é que o Neurônio parece uma música... O cara é belga, né? Erradicado na... O líder lá, que é o... Ele é um belga erradicado na Espanha. Mas o som da maioria dessas bandas, tá? É muito próximo com a cena alemã, tá? Não tem junto aí? Ah, mas esse aqui eu não sei... É só a Barcelona, hein? Não tem, não tem. Eu vou falar o nome das bandas, tá? Eu não conhecia... Eu não conhecia a maioria, tá? O Neurônio, né? Que é a única música que eu conhecia. O Jaume Quadriene, Clam, Los Psicopatas, São Norte... Esse é bom, hein? Esse eu já conhecia também. Esse é o Grito Acusador, Melodinâmica Sensor. 3, R.S.P. 32, Guajara... Tem umas bandas que é... Eles usam aquele dialeto da... Da Catalunha, né? Da Catalunha, né? Então, é difícil falar. Caminos Aldesvan, Havan, Denier, Spence, Knife e Mousses Moises. Caraca. E assim, é... Olha, dessas bandas aqui, eu só conhecia mesmo o Neurônio e aquele Alberto Gimenez, eu tinha escutado, acho que, alguma coisa, tá? Pode ser mais ou menos, cara, igual lá, Punk do ABC, hein? Sabe aquelas bandas? É assim lá, é assim. Então, assim, ó... Ela é muito legal, tá? Mas, obviamente, toda coletânea... Toda coletânea com muitas bandas tem um... Fica irregular, né? Mas vale muito pena conhecer. Tem no YouTube esse disco inteiro. O Mesquita... De onde que é o Mesquita, hein? É de Barcelona? O Mesquita? O Mesquita é Barcelona? Não, o Mesquita, eu acho que é andaluz, cara. É andaluz. É igual o Azahara, né? É, o Medina Azahara. É. Legal. Mas é isso, né? Consegui-se comprar o Mesquita, já? Consegui-se comprar o Mesquita? Puta, eu não achei, cara. Tô procurando, cara. Uma hora aparece. Até o CD, que eu tenho CD... É o meu João, cara. O João que tem tudo que você imagina, não tem também. Também tá buscando, faz tempo já. Ah, só achar um CD, eu compro um CD. Mas eu queria o vinil, cara. É, eu também. Eu gostei do vinil. Esse aqui, cara, eu demorei anos pra achar, ó. Esse eu tenho CD. Esse eu tenho CD também. Não tem vinil. Esse eu achei, ó. Demorou. Esse é maravilhoso. Qual é esse mesmo? Qual é esse, né? Esse aqui é o Medina Zahara. Medina Zahara. É o primeiro deles, passeando lá o Mesquita. É um Pink Floyd Flamengo. É um Pink Floyd Flamengo, meio hardware. É legal pra cacete, né? Maravilhoso. É legal. Acho que é isso, né? Claudião tem compromisso agora, vai jantar com a família. É isso aí. Agradeço novamente a oportunidade. Foi muito legal. Peço desculpas por até ter escolhido, assim, muito em cima da hora, mas é bom, né? Você acha uma coisinha diferente. A gente vai mudar o regulamento pra não permitir mais isso. É isso aí. Vai ganhar cartão amarelo. Fala no artigo 9. Artigo 9 do webinar, do live, tá lá. Não pode mudar no meio. Tava na letra miúda, cara. Eu não vi isso aí. Não, isso aqui que é. É que eu peguei em cima da hora. Eu ia trazer uma banda que é praticamente um medalhão, cara. Qual é que é? Esse é o Alemão. Qual? Esse aqui, ó. Ah, tá. Eu vou te contar rapidinho, ó. Esse disco, qual que é? Alemão ou é o inglês? Esse é o Alemão. Porque tem dois. Sabe que tem dois, né? Tem o Alemão. Esse, na verdade, tem o Alemão. Ele é duplo. Tem o Alemão e tem o inglês. Isso. Não, tem... São duas edições. Cara, você sabe que eu gosto mais desse disco aqui do que do mais famoso deles, né? Rock Fomersland? Eu acho ele mais melódico, mais... Ah, não, cara. Gosto do Ballerman. Ah, não, cara. Puta, cara. Pra mim, o melhor é o Rock Fomersland. Eu não sei, cara. Eu acho... É uma briga dos dois, tá? Eu acho o Rock Fomersland... Eu acho mais impactante o Rommel Slender. É, o Rock Fomersland... Eu acho que esse é mais agradável de escutar, tá? O Rock Fomersland, ele é mais emocionante, cara. Ele é mais sinfônico, mais progressivo. Ele é bem sinfônico. Mas o primeiro do Grob Schmitz, vocês conhecem também? Conheço. Aquela sinfone, aquela música... É o da faca, né? Aquela sinfone, alguma coisa? Não lembro. Acho que é só sinfone. Aquilo lá é maravilhoso, né? É sinfone. Dá e sinfone. Cara, só uma coisa. A voz. Por que ele exagera na voz, o cara, o vocalista? É, dá e exagerando. Ele canta bem, mas ele gosta... Ele não quer estar mal. Ele quer estar bem. Não, ele quer estar bem. Então, mas... Mas no Rock Fomersland, cara, a voz dele está bem legal. Eu gosto. Esse disco aí, viu? Olha só, rapidinho. Esse disco aí do Grob Schmitz, eu estava em Paris, cara, em 2006. O alemão. Eu estava numa loja perto do... Como é que chama o museu lá? O Louvre. Aí todo mundo no Louvre, minha família inteira. Aí eu vi uma loja de disco, corri lá, cara. Eu vi esse disco lá. Estava, acho que, 30 euros. Eu tinha comprado um monte de disco. E eu não comprei, cara. Eu falei, caralho, eu não comprei o disco. Deixei lá. Mas aí eu fiquei a viagem inteira. Puta que pariu. Por que eu não comprei, né, cara? É difícil de achar. Novinha, cara. Original. Primeira edição. Aí eu não comprei. Fui viajar. Fui para a Inglaterra e tal. Fiquei mais 20 dias viajando. Quando eu voltei para o Brasil, um amigo meu falou que ia para Paris. O cara, o Marcelo Costa. Aqui do Screen L. Aquele site, né? Sabe Screen L? É um site aqui em São Paulo. Aí eu falei, porra, Marcelo. Se você for em Paris, cara, vai numa loja lá. Tenta ver se você acha o disco. O Jumbo. Aí ele foi e falou, se eu achar, eu compro, né? Ele foi, cara, e achou o disco lá. Aí ele escrevendo no diário dele de viagem, né? Aquela época que fazia diário. Aí ele, pô, eu comprei o disco do meu amigo Wagner e tal. Achei o disco. Aí depois, no final do diário, ele, perdi tudo na Bélgica. Esqueci a facola no... Aí eu lendo, cara. Eu falei, puta, Marcelo. O cara, você tem que voltar lá, cara. Aí eu mandei pra ele. Aí ele esqueceu uma sacola na rodoviária. No trem, lá no trem. Esqueceu no trem. Inclusive com o meu disco. Aí no outro dia ele voltou lá. Achou a sacola. Aí tava lá. Aí esquece o Neste é outra coisa. O vestido é assim. Meu, olha aqui. É, tá aqui, cara. Agora eu tenho os dois. Os dois Vinicius. Cuida bem dele agora. Não, cuida, porra. Eu fiquei a viagem inteira, puta, o Jumbo. Até meu filho, lembro. Meu filho, puta, pai. Nunca mais esqueci do Jumbo. Eu fiquei a viagem inteira. Arrependido de não ter comprado o disco. O pessoal tá olhando o Museu do Louvre e tu olhando pro outro lado, né? É, a loja chama Paralels. Paralelos, né? Tipo o Rush. E puta loja legal, cara. Paralels do Yes, né? É. Cara, o Louvre do ladinho. Isso me lembrou uma coisa. Aí que tu falou assim, que tu tava com o pessoal no Museu do Louvre e tu foi pra outro lado. Não, eu fui no museu. Depois eu dei... Eu falei, agora eu vou numa loja. Eu vi a loja ali, recorde. Falei, pô, vou lá. Puta loja legal. Eu tava lá em Londres. O pessoal com os guias. Com o guia todo mundo ali, né? Aí tinha o... Como é que é o parque aquele do Albert? Do rei Alberto, aquele. E aí o pessoal olhando a estátua dele. Quando eu virei pra trás, eu vi o Royal Albert Hall. Pô, é aqui? Eu nem tinha me ligado. É pequenininho, né? É pequenininho, né? Parece que é pequenininho. E o pessoal tudo olhando pra cá. E eu virei pro outro lado e fiquei só vidrado ali. Só que tava em reforma, cara. Ficou feio as fotos. Tava cheio de andanha na frente. É, ele é pequeno. Não deu pra entrar. Não podia entrar. Eu também não fui lá dentro, não. É pequenininho. É isso. Eu acho que é uma coisa de... É, eu nem achei que era grande. Você foi já lá, Claudião? Só passei na frente também. Puta, eu, cara. Olha só. Rapidinho também, já que a gente tava falando isso. Eu, cara. Olha o que aconteceu comigo. Eu tava em Nova Iorque também, uma época, minha filha. E eu passei em frente o... Como é que chama lá? O... O caso de show lá, cara. O Madison Square Garden. É, o Madison. Olhei no Madison e tava lá. Hoje, Eric Clapton. Fui na hora, né? Comprei. Consegui isso? Comprei em Graves? Comprei, cara. Comprei. Fui lá na hora. Comprei quatro ingressos. Que ano era isso? 2006, 2007. Tava lá, Eric Clapton. O que eu dei? Era sexta-feira. Hoje, amanhã. Vem por acaso. Eu falei, cara. Ele vai liando e falei, meu, vou comprar quatro ingressos. Você vai, né? Ah, pode comprar. Eu vou. Aí, já fui lá na hora. Comprei, cara. Fomos. Caraca. Tem que aproveitar essa oportunidade, né? É isso, gente. É isso, pessoal. Obrigado aí, novamente, pela oportunidade. Não deixem aí de curtir os nossos canais aí. E até a próxima live, que não é live. Vamos fazer mais cinco. Wagner se deixava em cinco milhões de raridade. Cinco milhões. Vamos ver se o pessoal curte, né? E aí, pessoal, coloquem os comentários aí, se for legal. Deem sugestões. É isso aí. Aí, no próximo, fazemos mais cinco. Boa. Valeu, meninos. Valeu, cara. Valeu, até mais. E aí, tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto